E aí cara, ai que susto mano E aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo Agora eu voltei aqui, agora eu sei O Léo me falou que tem aqui perto, assim como vários inscritos me falaram que agora tem aqui as armas né E tem a serra, tem a motosserra, tem agora essa AM4A1 no chão aqui Aqui aparece uma A4, não a K47 E eu vou pegar essa amarrada Os zumbis, ele surge de todo lugar mano, surge de todo lugar Quantas munições eu tenho, 300 e conta Tá vindo mano Não, não, não Merda cara, mas não dá pra poder fazer nada Tive que recarregar, mas esqueci Como é que é recarregar, mas tem que ver como é que é recarregar, deve ser Agora uma coisa que tá muito legal, ele conseguiu dar uma boa otimizada pra poder fazer o game iniciar bem mais rápido agora né Que antes, tava demorando um bocado pra poder começar Mas agora tá muito bom, tá recarregando rápido Agora a gente também consegue ter mais visão das coisas Ele deixou mais claro Isso vai ser bem legal E eu fiz um pedido especial pra ele De trazer pra gente aí Um Chevette, entendeu E também um Opala SS Pra... pra gente conseguir fazer drift aqui no game Olha só que da hora E o cara concordou Ele achou super da hora isso Ele achou super da hora isso Ainda tá um pouco escuro Meu Chevette já tá bugando Lembrei que o importante aqui do game É matar e fazer ponto Cadê o zumbi? Será que eu fiz, velho? Será que bugou? Será que bugou? Tô ouvindo o carro, né Vocês ouviram o carro dessa vez Recarrega 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 Bom, pelo menos uma coisa aconteceu aqui No primeiro carregamento Ele colocou Tipo assim, era muito pesado pra carregar Agora nas próximas, né Como já houve carregamento Pelo menos é o que eu tô imaginando Tá indo bem mais rápido Tá bem melhor Eu tô achando Eu tô achando que tem algum carro por aqui, cara Eu tô ouvindo o som do carro Mas eu não tô conseguindo identificar Ai, caraca Vou ficar apreensivo com isso Mas ainda tá um pouco escuro pra mim, cara Tem hora que não dá pra saber onde tá o zumbi Tipo, eu posso entrar no meio do escuro com o zumbi E me dá muito mal Saber Eu vou ficar aqui na moralzinha E vou fazer esses scores aqui pra poder vencer Eu acho que é só questão de score Cai Cai, 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 cai Três zumbis, mano Cara, cadê o contador de ponta, hein Será que ele tá escondido atrás da barra de gravação? Não tô vendo Deve ser isso Caramba, tô errando tudo Carrega rápido Carrega rápido Isso aí Vai logo Vai logo, vai logo Vai logo Vai logo Ai, caraca Cara Eu tenho que vencer isso, bicho É difícil, cara Mirar é difícil Porque ele fica com a mira balançando muito E não fixa o alvo Acho que faz parte do desafio É difícil, mas não é ruim É legal É um desafio Vamos de novo Meu Deus Agora o de drift Eu ainda não estou conseguindo jogar Com a tecla A Para poder fazer a curva para a esquerda Ainda está no Q Ainda está muito difícil pilotar dessa forma Está muito difícil Eu acho que ele tinha feito essa atualização Mas não rolou, não deu certo Mas está carregando muito mais rápido Dá mais entusiasmo de poder jogar de novo Só podia ter um restart Direto na tela Quando eu perder Aí eu recomeço mais rápido ainda Que é mais interessante do que para a tela inicial Está para poder fazer um restart Mas está, mas está ótimo Está muito melhor do que antes Muito melhor, não tem comparação Tá, eu vou ao invés de pegar essa aqui Ai, sou o caramba Me dei mal, velho Essa arma aqui carrega a mesa Mais devagar Tem 25 balas Essa aqui tem Mas será que a mira é melhor? Meu Deus, onde está a arma? Mas se eu andar Tem mais chance de eu me dar mal Eu acho Eu estou aqui Já estou aqui Já estou aqui Já está aqui Já estou aqui Já estou aqui Já estou aqui Eu estou aqui lá para frente Eu estou atirando Eu estou aqui Desce 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 Ai, caraca, mano Meu Deus do céu Eu sou um noob Eu sou um noob Eu não consigo vencer Esse troço Meu Deus do céu Eu sou muito ruim Gente É só um jogo Por que eu me assusto tanto Ai, meu Deus do céu Tá Mais uma Mais uma Dessa vez eu vou vencer Eu vou conseguir a onda Acho que é 21 mil Se eu não me engano Que eu tenho que conseguir Eu queria os zumbis Com o carro Cara Eu queria muito isso Eu ia ficar dentro do carro Eu ia ser o rei Eu ia vencer todo mundo E matar todo mundo Você quer saber? Cara, apesar de eu querer Manter a distância Acho que eu vou pegar A motosserra Cara, esse recomeço aqui Nessa contagem Vai só me deixando Mais apreensivo Só vem Só vem Vem Vem, ora Sou dois, mano Corre 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 Corre, vai Corre 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 Eu não sei se é melhor para ser bem preciso, mas está precisando. Tem pontos muito escuros, estão muito escuros ainda. Pelo menos tem que ter só um pouquinho de iluminância, não precisa ser muito claro. Só um pouquinho mais de iluminância, eu já fico bem mais contente. Porque entra no escuro entre um poste e o outro, eu não consigo imaginar como é que uma luz não alcança tanto. Mas eu sei que o cara é esforçado e ele vai conseguir fazer essa questão de iluminação mais bacana. Eu não sei se realmente atualizou, não lembro bem. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado bastante. Já deixe o seu like aí se gostou para poder continuar trazendo. Eu vou tentar melhorar o nível de ondas e a tensão emocional. Não sei se eu consigo segurar melhor, beleza galera? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tô ouvindo o carro, né? Vocês ouviram o carro dessa vez? Filho da puta, morre! Corre, corre! Recarrega! Filho da miséria! Ai, que susto, mano. Cai, 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 cai! Carrega rápido, carrega rápido. Isso aí. Foi logo, foi logo, desgraçado! Foi logo, foi logo! Ai, caraca! Eu tô tirando pra frente! Eu tô tirando pra frente! Eu tô tirando! Desce! 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 Ai, caraca, mano. Meu Deus do céu. Eu sou um noob. Eu sou um noob. Eu não consigo vencer esse troço. Meu Deus do céu, isso é muito ruim. Só vem! Só vem! Vem! Bora! Sou dois, mano! Toma, desgrumado! Morre! 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 Morre, vai! Morre, velho! Pode vir! A onda é minha! Muito perto, velho! Bora! Só vem! Só vem! Só vem que essa onda é minha! Como é que eu morri? Ai, do lado! Tinha um no lado. Eu não vi esse do lado. Eu vi esse do lado. Eu vi esse do lado. Eu vi esse do lado.